Pau Morana Double Kill First to the world Acho que ela quer um coelho De qual eu não sei, meu mano Quem tá fazendo a onda O uísque tá no ponto, pão e gelo E a puta não vai na riacho Escondendo a minha cara de bala clava Baixo na régua, tá meu cabelo Ela vinha, aparece até o Amandelo Ela acorde comigo, escuta no belo Pura adrenalina, ela só Ela só perde pro jogador Fumo na blunt de mistilo Ele tá pronto que eu tenho estilo Ela molhada aparecendo nilo Eu pego de planta, eu vou mais jogo Fumo essa planta na hora eu cochilo É que meu mano só pega adquilo A fonte eu mantenho sigilo Negos não podem dar vacilo Me encanta essa parte da moca Apenas chivas e maconha Na make certeza que poca Rezinha que só tem maloca